Tudo bem, todos os vídeos que eu faço é por muito carinho, vocês sabem, e todos os vídeos tem que ter uma meta de likes, vocês pedindo para fazer a meta de likes, a meta de likes é 60 mil likes, eu sei que vocês conseguem, em todos os vídeos eu vou fazer a meta de likes é 60 mil likes.